Não me deixe o que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mágico, eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance, é um amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Dá uma chance, é um amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe 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 Tava tentando, mas não me deixe